Amigos, o Campeonato Brasileiro por Pontos Corridos, ele é justo, ele mostra o equilíbrio das equipes, ele mostra a equipe que tem condições e que pode chegar à frente, quem pode ser campeão e quem não pode ser campeão. Havia no Rio Grande do Sul uma expectativa muito forte com relação à possibilidade do Internacional chegar ao título passando pelo Palmeiras. É claro que esse era o grande sentimento do torcedor. E nós aqui alertando, não, o Palmeiras é sobradamente a melhor equipe do futebol brasileiro. O Palmeiras mantém regularidade. Ah, não, mas o Palmeiras, porque não vai conseguir? Não, o Palmeiras vai conseguir. O Palmeiras é uma equipe equilibrada, disparou na frente de todos os demais adversários. E o Internacional fez um ou dois bons jogos. Não, mas o Inter tem condições, pode chegar. E os cálculos que se faziam eram o seguinte, somente vitória do Internacional. E não tinha vitória do Palmeiras quando o cálculo correto é o Palmeiras vencer e o Internacional ter dificuldade pela campanha que fazem os dois. E o Palmeiras com relação aos demais é a mesma coisa. O Palmeiras fazendo bons resultados e os adversários patinando, tentando chegar e não conseguindo. Vamos tratar deste assunto, deixa o teu joinha aí. Então esta foi a dificuldade, esta é a dificuldade do Internacional. E isto ficou comprovado neste jogo contra o Bragantino. Quando falta qualidade, quando ainda há uma equipe em formação, há instabilidade. Não é o caso do Palmeiras. No caso do Internacional, um jogador faz uma partida magnífica, olha, esse é o grande cara, é o cara da seleção, mas não é assim. Futebol não é assim. Futebol, por pontos corridos, é equilíbrio. Na Copa tudo pode acontecer, porque o acidente aí é previsto. O Romildo não teria dificuldade nenhuma para justificar o desempenho da sua equipe numa Copa, porque ali o acidente é previsto. Agora, no campeonato por pontos corridos, não há como fazer diferente. O Palmeiras já é campeão brasileiro, há muitas rodadas antecipadamente, pelo campeonato que faz. E o Internacional vai brigar ali pelas quatro primeiras posições? É, ficará no G4 o Internacional. Vai participar da próxima Libertadores de forma direta. Isto é o que de melhor pode acontecer para o Internacional no atual campeonato brasileiro. O título? Bem, o título será do Palmeiras. Alguém tem dúvida? Eu acredito que não. Aí tem o Fluminense chegando com o Inter, brigando pelo vice-campeonato, pela terceira posição. Tem o Flamengo, que pode também dar uma apertada agora nos momentos finais da competição. E é por ali, e é exatamente neste contexto que se definirão os primeiros colocados, com alternância, um segundo, outro terceiro, outro quarto, não muito diferente disso. E o Palmeiras, bem, o Palmeiras, como já disse, já há muito tempo pode ser considerado o campeão brasileiro da temporada de 2022. Para campeão brasileiro, olha, só para 2023 as coisas podem mudar, atualmente não. Gostou? Deixa o teu like aí, deixa o teu joinha. Este é o canal Darcy Filho sem off. Um abraço.